Música Bom, nós estamos aqui reunidos porque, como todos sabem, hoje termina o prazo do pacto. E aqueles do Bolão, que tiverem cumprido sua missão, receberão o dinheiro da segunda parte do prêmio. Só que todos estão sumidos, Guilherme. Então quem aparecer é o assassino. É isso aí. Por favor, por favor, gente. Gente, por favor. É realmente assustador que todos do Bolão, Francisco, Severino, Margarida e Andréia, tenham sumido já faz um mês. Gente, foi a Andréia, tá? A Andréia apareceu no enterro do Carlos, foi a Andréia. Eu também acho. Eu acho que a Andréia matou os outros e vai aparecer aqui pra pegar a grana toda. Oi, Ju, eu ia te ligar. Eu recebi alta ontem, mas eu vou continuar o tratamento. Eu queria falar com o Wellington e com a Grace. Eu sei que vocês dois devem me odiar, mas eu queria dizer que eu sinto muito, muito mesmo, pelo que aconteceu com o Carlos. Eu tava totalmente fora de mim. Me perdoem. Tudo bem, Lucas. A gente já entendeu tudo o que aconteceu, cara. A gente perdoa, sim. Amigo de novo? Amigo de novo. Não. Pra sempre, viu? Ah, pronto. Fiquei emocionada. Obrigada, cavalheiros. Lucas. Alguma notícia da Andréia? Ela se despediu de mim e voltou no dia seguinte. Logo depois do enterro do Carlos. A gente conversou muito, mas já faz um mês que eu não a vejo. Eu quero que você saiba que eu respeito muito tudo o que você passou. Eu respeito o que você sente por ela. Mas se a Andréia aparecer aqui hoje e os outros não, vai ficar provado que ela é a assassina do Bolão. É. Eu também acho que foi a Andréia. Se a Andréia fez alguma coisa com o meu irmão, ela vai se ver comigo. Fica calma, Edmundo. Nossa, se a Andréia aparecer, Edmundo. Tô certo disso, cara. Bom, também agora, falta pouco pra gente saber, gente. Se foi a Andréia que matou a dona Augusta e o Jorge, eu nem sei se me desculpa, mas já que ela não sai viva. Ai, Maria Alice, não vai fazer nenhuma besteira, né? Chega de violência. Olha, a gente, o horário marcado pro final do pacto é o meio-dia de hoje. Peraí, faltam dez segundos. É, tamo bem perto do final, Zezé. Bom, então, vamos ver quem é que vai entrar por aquela porta, né? Meio-dia em ponto. Gente, é a reserva do palhaço. Com certeza. Oh, meu Deus. Calma, gente. Calma. Pode tirar essa máscara, sua safada. A gente sabe que é você, Andréia. Siverino? Você é o assassino. Pai. Desculpem ter sumido durante esse último mês. Você matou a Margarida. E o Francisco? O que você fez com o Francisco? Me fala. Calma, Patrícia. Outro! O que que tá acontecendo? Margarida! Foram vocês dois? Vocês se juntaram pra matar os outros? É o Disney. Não, Ernesto. Eu não sou assassino. Marisette? Poderosa! Dona Marisette? Ai, desculpa, Chaveirinho. Eu senti tanto sua falta. Desculpa por ter sumido assim, tá? Eu fiquei agoniado quando eu vi aquele bilhete que você deixou dizendo que ia viajar. Onde você estava, poderosa? Marisette? Você ou os outros? Vocês são... O palhaço? Ei, peraí. Meu Deus. Meu Deus. Francisco! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Francisco! Francisco! Graças a Deus você tá vivo, Francisco. Muito bom te ver de novo, Patrícia. Você sumiu um mês. Sim, mas me matou, seu palhaço. Ih, gente, olha lá. Já vi tudo. Alguém pode explicar o que tá acontecendo? É que palhaçada é essa aqui? Ah, não, mas tem isso. Gente, mas tem. Mas aí? Gente. Nossa. Nossa. Mãe? Jorge. Toma. 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 Mas, meu Deus, vocês estão vivos. Calma, gente. Eu explico. Tudo não passou de um plano no meu pra proteger a vida do pessoal do bolão. Um plano seu? Pois é. Por que a senhora fez isso comigo, mãe? Calma, Raimundo. Nós vamos explicar e todos vocês vão entender. Tudo começou quando eu estava no hospital. Ameaçada de morte pela Regina. Engraçado, Augusta. Eu vim aqui justamente pra te fazer uma proposta sobre a Regina. Que proposta? Eu te ajudo a te livrar de vez dessa mulher. Em troca, queria que tu me ajudasse a reconquistar a Zizinha. Eu vou pensar, pensar se eu vou te ajudar a voltar pra Zizinha. E agora, quanto a Regina? Qual é esse plano que você inventou pra eu me livrar dessa mulher? Pensei muito, mas tu tem na cabeça. Eu acho que é arriscado, mas pode dar certo. Se a gente consiga. Foi então que o Adalberto me explicou que queria planejar a falsa morte de cada integrante do bolão que estivesse cumprindo a sua missão. E assim, cada um que estivesse cumprindo a sua missão não estaria mais com a vida em jogo. Eu relutei. Porque fiquei preocupada. Eu sabia que seria um sofrimento pro meu filho e pros meus amigos. Mas no fim, eu concordei. E nós começamos a planejar a minha falsa morte. Oh, minha amiga, mas... Eu vi você no caixão. Era o corpo de uma indigente. E eu mandei fazer uma máscara com a cara dela nos Estados Unidos. Demorou, né? Mas ficou bem legal. O cinema americano tem no hall pra fazer umas coisas que a gente nem imagina. Assim como todas as câmeras na confeitaria que foram colocadas pra que todos vocês vissem o palhaço assassino. A gente queria descobrir se o risco tava só na possibilidade da dona Regina matar um de nós ou se tinha mesmo alguém do bolão disposto a matar um amigo por dinheiro. Meu Deus. Mãe, tu tão feliz pra ver a senhora vir com a mãe. Tô tão feliz, mãe. Eu te amo. Eu te amo muito. Muito, muito. Eu também te amo, meu filho. Eu te amo demais. Demais. Eu estou tão orgulhosa. Eu te acompanhei pelos monitores da nossa sala secreta. Raimundo, você mudou. Agora você é um homem. Um homem de verdade. Eu tô tão orgulhosa de você. Tão orgulhosa, meu filho. Meu filho. Eu que tenho muito orgulho de ter a senhora como minha mãe. Sua mãe. Sua mãe. Mas a Augusta não foi a primeira falsa morte, não? Antes disso, teve a Andréia depois daquele ataque do Elton amando o da Regina. A Augusta, o Adalberto e o Carlos me procuraram ali mesmo no hospital. A gente combinou em armar a minha falsa morte pra proteger a minha vida. E o Carlos? Ele participou desse plano também? Muito, Elton. Muito. Se não fosse o Carlos, eu acho que a gente não teria conseguido. E foi por isso que ele mentiu o álibi na noite da morte da Augusta. Quando ele disse que tinha trocado tiros com o Kleber. E eu, coitado, acabei achando que ele era o palhaço assassino. Mas então foi por isso que o caixão da Andréia tava fechado? A gente quis aproveitar o momento, né? A oportunidade. Aí não deu tempo de fazer uma máscara com a cara dela. Ei, Lucas. Nós sabíamos que você tava sofrendo. Mas desculpe. Nós não imaginávamos que você tinha surtado. Eu sei. A Andréia me explicou tudo depois do enterro do Carlos. Eu só... reapareci quando eu fiquei sabendo que o Lucas tava numa clínica psiquiátrica. eu não podia ficar escondida sabendo que ele tinha enlouquecido por minha causa. Mas eu vi você pegando fogo. Eu assisti de lá de cima. Não, 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 coração. Você viu, foi um dublê. Aliás, um excelente dublê. Uma roupinha especial muito bem preparada pro truque. Já pensou se no cinema da televisão todo ator tivesse que morrer quando fizesse uma cena de um cara pegando fogo carbonizado. Eu quase morri na sua casa. Oh, meu amor. Eu que quase morri quando eu forjei que tinha te traído, sabia? E, ó, eu só fiz isso pra você ficar com raivinha de mim. Porque minha falsa morte tava chegando e eu não queria que você sofresse tanto. Eu te amo, minha linda. Quero casar contigo. Quero ter um monte de bacurizinho com você, minha morena linda. Vem cá. Gente, eu não sou mais uma quase-viúva. Eu te amo. E você? Por que você sumiu? E você também, Severino. Larisete? Você já sabia disso? Não. Eu fiquei sabendo depois, junto com o Francisco, Severino e a Margarida. Naquela noite, quando eu recebi a ligação pra encontrar com o palhaço assassino, quem apareceu foi o Adalberto e os outros. E me contaram do plano deles. Era hora de abrir o jogo. Só tinha o Francisco, a Margarida, o Severino e a Marisete. A Regina podia tentar matá-los de dentro do presídio. Foi pras nossas vidas não ficarem em jogo que nós sumimos. A gente sabia que todos iam achar que a Andréia ou um deles teria dado cabo do outro. Bom, então o pacto continua valendo. Não, Guilherme. O pacto não tá valendo. O dinheiro vai ser dividido pra todo mundo igualmente. Ou então ninguém vai ficar com o dinheiro. Porque nenhum dinheiro nesse mundo vale uma vida e nem a amizade da gente. Mas todos mudaram. Se acusaram, desconfiaram dos próprios amigos. E o Ivan, que ninguém queria no bolão, acabou mandando matar Delmiro. Minha filha mandou matar o Ivan. Todos sabem. Mas vocês, apesar de todas as desconfianças e brigas, não trocaram o dinheiro pela vida dos amigos. Nenhum de nós mandou matar ninguém aqui. A gente brigou, a gente se acusou, a gente se desentendeu. Mas o que eu acho que é mais importante é que a gente não perdeu a nossa essência. A gente preservou o carinho e o respeito com o outro. A gente continua sendo o bolão da amizade. Eu acho que a vida, ela vale muito mais do que qualquer dinheiro. A amizade, o amor, o amor, os amigos. A gente está junto, a gente sorri, a gente até brigar com quem a gente gosta. Né, Margarida? porque, gente, as falhas são humanas, entendeu? Os defeitos, a gente se irrita e tudo isso faz parte de uma coisa que é muito maior e que não tem dinheiro que compre, que é a amizade e o amor. Esse, eu acho que é realmente o nosso bilhete premiado é esse que a gente está com ele na mão e eu estou muito feliz de estar com todos vocês aqui e saber que o dinheiro não corrompeu e não terminou com o bolão da amizade. É isso. Eu proponho um brinde. Um brinde à amizade. Ao bolão da amizade. Nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso amor A gente quer o bom e o melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua alma de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente quer A gente quer a gente quer Obrigado.